No vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 atitudes que podem estar contribuindo para que você se sinta infeliz. Eu já vou avisando, vão ter alguns tapas na cara, mas eu juro que é tapa de amor. Oi, gente! Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Feneute e esse é o Feliz com a Vida. Faz mais ou menos uns 7 anos que eu estudo comportamento humano e felicidade. E uma coisa que foi ficando evidente ao longo desses anos é que a felicidade é uma coisa abrangente, sabe, bem subjetiva e muitas vezes até difícil de ser explicada. Os motivos que levam uma pessoa a ser feliz ou infeliz são relativos também, mas na maioria das vezes a gente consegue perceber que a felicidade é resultado de conquistas, de realizações e da satisfação que as pessoas têm com a própria vida. Depois de um tempo estudando, eu também comecei a observar as pessoas ao meu redor e eu percebi que aquelas que não se sentem felizes têm várias características em comum. E é exatamente sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Mas antes, eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui falando de quem realmente está passando por uma situação difícil ou de quem lida com uma depressão, por exemplo, que é uma doença e que precisa ser tratada. Mas sim, eu estou falando daquelas pessoas que simplesmente parecem que nunca estão contentes com nada. Então eu vou dividir com vocês 10 atitudes muito comuns que contribuem para isso. A primeira é que essas pessoas não assumem o controle sobre a própria vida. E aí tem uma frase que traduz muito bem isso que é Ah, eu não tenho escolha. E ela é usada como justificativa para tudo que faz você se sentir infeliz. Pode ser um trabalho que você odeia, um relacionamento que não faz mais sentido, ou, por exemplo, ter que cuidar de um familiar doente sendo que você não queria. E aí vocês vão me desculpar, mas eu vou ter que dar o primeiro tapa. Entenda uma coisa, gente, não ter escolha também é uma escolha. Aturar aquele chefe insuportável e chorar todos os dias antes de ir para o trabalho é uma escolha. Quando você faz isso, você está escolhendo ter o dinheiro, a estabilidade ou qualquer outra coisa que esse trabalho te proporciona em detrimento da sua possível liberdade ou, sei lá, de uma nova carreira até. Continuar num relacionamento falido por causa do apartamento que vocês compraram juntos, ou das dívidas, ou dos filhos, também é uma escolha. Quando você faz isso, você está escolhendo não lidar com as consequências que um divórcio pode trazer, como, por exemplo, ter que ficar sozinho por um tempo, possivelmente ter que cair o padrão de vida, porque agora você não tem mais ninguém para dividir, ou vai ter que compartilhar a guarda dos filhos e passar menos tempo do que você gostaria com eles. Assim como cuidar de um familiar doente, também é uma escolha. E nesse caso, você pode até me falar, mas eu vou fazer o quê? Vou deixar a pessoa largada, doente? Nesse caso, o que você está escolhendo é não conviver com o remorso ou com a culpa que você pode vir a sentir caso você decida não cuidar dessa pessoa. Se você não tem coragem de mudar aquilo que faz com que a sua vida não esteja do jeito que você quer, o melhor que você tem a fazer é aceitar que você fez, sim, uma escolha e tentar ser feliz com ela, de verdade. Tenta olhar para o lado positivo da situação, como, por exemplo, ter a tranquilidade que a estabilidade financeira, os benefícios, o décimo terceiro te dão quando você tem um emprego CLT, por exemplo. E, por favor, para de falar que você não tem escolha. A segunda característica é que elas decidem antes mesmo de tentar. As pessoas que se sentem infelizes geralmente assumem que elas não sabem ou que elas não são capazes de fazer algo, sem muitas vezes tentar ou depois de ter tentado e falhado uma única vez. Existe uma teoria criada pela psicóloga Carol Dweck em que ela chama isso de mentalidade fixa. Quem tem uma mentalidade fixa acredita que habilidades, talentos e inteligência são coisas que ou você nasce com elas ou já era. O contrário disso é a mentalidade de crescimento. Quem tem uma mentalidade de crescimento entende que talentos e habilidades podem ser desenvolvidos por meio de contínuo aprendizado, de treino, de esforço e de muita persistência. Sabe aquelas pessoas que simplesmente aceitam o fato de que elas não são boas em matemática ou que elas não levam jeito para trabalhos manuais ou que elas são tipo uma negação na cozinha? Também tem aquelas que acreditam que nem adianta você parar para pensar em criar algo ou abrir um negócio X ou Y porque quer saber, já tem muita gente bem sucedida nessas áreas e não tem mais espaço para a gente começar. Pois é, isso também é um tipo de mentalidade fixa. E eu entendo total se você não quer aprender a fazer algo porque você simplesmente não gosta ou não tem interesse e isso é totalmente normal. Está tudo bem. O problema é não admitir isso e ficar criando barreiras e desculpas para se justificar. Quer ver um exemplo? Eu mesma me considero uma pessoa super de mentalidade de crescimento mas por muito tempo eu tinha um bloqueio total com atividades físicas. Principalmente coisas que eu tinha a impressão que eram muito difíceis ou que eu poderia me machucar fazendo como, sei lá, virar uma estrela ou fazer umas poses muito complexas de yoga. Só que eu sempre achei o máximo quem conseguia fazer isso. E aí esse ano eu decidi que eu queria aprender a fazer uma parada de cabeça que é aquela posição em que você fica de cabeça para baixo e se segurando com os braços. No primeiro dia, gente, foi uma catástrofe. Tipo, eu não conseguia literalmente levantar a perna de medo de cair. Mas com o treino, depois de dois meses fazendo ali todos os dias eu quero que vocês vejam o resultado. Eu juro, essa foi uma das minhas maiores conquistas de 2020. E mostra que habilidade e talento vem da prática. Se tem algo que você gosta ou que você tem muita vontade de fazer faça, pratica isso todos os dias. Vai ser a única maneira de saber se vai dar certo ou não. E inventar desculpa antes mesmo de tentar é exatamente o que te afasta de conseguir. As pessoas infelizes se comparam excessivamente com outras pessoas. Uma das coisas que mais faz o ser humano infeliz, na minha opinião é se comparar com os outros. E eu falo com conhecimento de causa porque eu fazia isso o tempo todo. Quando você se compara com alguém você deixa de olhar para fatores que nem sempre são óbvios e colocaram aquela pessoa no lugar onde ela está. Além disso, você também ignora o fato de que você só está vendo um recorte muito pequeno que aquela pessoa decidiu compartilhar. E aí qual que é o problema disso? É que a gente acaba comparando a nossa vida por completo com uma pequena parte, muitas vezes, planejada e editada da vida do outro. E isso, gente, não faz o menor sentido. Por isso que o que eu passei a fazer e a minha dica para vocês é foque em você. Se compare com quem você foi ontem. Essa é a única métrica que vai fazer você evoluir de fato. As pessoas infelizes geralmente são impacientes. Muita gente tem grandes expectativas em relação à vida, mas não tem paciência para lidar com tudo o que é preciso para conquistar aquilo que elas desejam. Não adianta você querer o que o mundo tem de melhor se você não entender que nada acontece sem muito esforço, trabalho, persistência e, principalmente, paciência. Todos os dias eu recebo mensagens de pessoas me perguntando qual método eu usei para aprender inglês ou qual é o método que eu uso para ler artigos científicos, porque eles são difíceis de entender. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Parem de ficar procurando um método, um atalho, um caminho mais fácil para conseguir as coisas. Não existe milagre, gente. Você quer falar uma língua fluente? Você vai precisar dedicar pelo menos 3 a 5 anos da sua vida para estudar e praticar quase todos os dias. Sabe como eu faço para entender livros super complicados e artigos científicos? Eu leio 3, às vezes 4 vezes, porque também é complicado para mim. Mas é essa falta de paciência que tem deixado muita gente frustrada, achando que, sei lá, aos 25 anos está tudo perdido e que elas estão velhas demais para começar uma nova carreira, por exemplo. Nada significativo acontece de um dia para o outro, nem de um ano para o outro. Muitas vezes, a gente demora décadas para começar a ter sucesso em uma carreira ou para começar a ter lucro em um negócio. Tenha paciência para passar por todas as etapas, porque elas existem por uma razão. As pessoas infelizes geralmente não sabem lidar com as adversidades. Uma das descobertas mais interessantes dessa minha pesquisa sobre felicidade foi que as pessoas mais felizes são aquelas que sabem lidar com as adversidades da vida. E a pandemia está aí para provar que é impossível controlar certas coisas e que muitas vezes a gente não tem como evitar problemas ou coisas negativas que possam acontecer com a gente. O que algumas pessoas não entendem é que reclamar, ficar dizendo que a vida é injusta ou também fingir que o problema não está acontecendo não vai fazer com que elas se sintam mais felizes. Tudo o que acontece na nossa vida é uma oportunidade para a gente aprender. E aí não adianta ficar tentando apontar culpados. Às vezes, o melhor que a gente tem a fazer é entender o porquê que a gente está passando por aquela situação tão desagradável e o que a gente pode fazer para que aquilo não se repita ou para que aquilo não abale tanto a gente se acontecer de novo. Ser feliz não significa nunca chorar ou não ter problemas e sim não se deixar abater e acreditar que amanhã é sempre um novo dia e uma nova oportunidade para fazer melhor. Essa é muito importante. As pessoas infelizes geralmente não têm um planejamento de vida. Você pode até ter vários sonhos e planos mas se eles não são transformados em uma meta ou em um objetivo claro e concreto eles acabam nunca sendo realizados. Quem não tem um planejamento de vida vive como se estivesse num barco à deriva. Você está em movimento, você passa o dia todo navegando pelo mar mas não chega em lugar nenhum ou quando chega, geralmente não é onde você queria estar. São os nossos objetivos que determinam a forma com que a gente usa o nosso tempo todos os dias e quais são as escolhas que a gente precisa fazer para chegar mais perto desses objetivos. Se você se sentir perdido e sem propósito começa com algo pequeno um objetivo simples, de curto prazo possível de ser alcançado. Você vai ver que depois que você conquistar um objetivo que seja você vai se sentir muito mais motivado a escolher o próximo e a continuar fazendo isso. E se você tem dificuldade de estabelecer objetivos e de criar um planejamento de vida eu estou preparando um curso muito especial para ajudar vocês nisso. Quem quiser saber mais, se cadastra no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para receber todas as informações assim que a gente abrir as inscrições. As pessoas infelizes geralmente não conseguem vencer a inércia. E a inércia é uma consequência da falta de objetivo. Quem não sabe para onde ir geralmente não consegue sair do lugar. Não adianta você sonhar em viajar ao mundo em ter a sua casa própria ou o emprego dos sonhos se absolutamente nada do que você faz no seu dia a dia te leva em direção a isso. E a inércia não é só sobre não fazer nada é também sobre continuar fazendo as mesmas coisas no piloto automático sem avaliar o impacto disso na sua vida no longo prazo. Eu tenho um amigo, por exemplo que tem exatamente a mesma idade que eu 39 anos e ainda é solteiro. E aí todas as vezes que a gente se encontra ele fica falando que não aguenta mais ficar solteiro que ele se sente sozinho que ele queria casar ter filhos só que o problema é que esse meu amigo ainda vive como nômade e ele simplesmente não consegue parar quieto. Ele claramente não está feliz mas em vez de se comprometer com uma cidade fixar uma residência e tentar conhecer uma pessoa legal ele continua fazendo as coisas que estão afastando ele do desejo de casar e ter filhos. Então isso também é inércia. As pessoas infelizes não entendem o valor do tempo. Quem não tem objetivos claros e vive no piloto automático geralmente não entende o valor do tempo. Aliás vocês já repararam que a gente tem um pavor de perder dinheiro mas a gente desperdiça tempo como se ele fosse um recurso infinito? O dinheiro sempre pode ser recuperado. O tempo perdido nunca mais vai ser reposto mas algumas pessoas ainda não se deram conta de que ele é literalmente o bem mais valioso que a gente tem. O tempo desperdiçado com coisas inúteis traz um prejuízo muito maior do que qualquer conta negativa. Então valorize o seu tempo seja grato por todos os dias em que você acorda com saúde e aproveita esse privilégio. Essa eu também sou culpada. As pessoas infelizes geralmente são procrastinadoras. Eu tenho a sensação de verdade que hoje em dia é muito raro encontrar alguém que não procrastina tipo nada. O problema é quando a procrastinação vira um hábito que te impede de realizar até as coisas mais simples do dia a dia. A procrastinação é uma das coisas que me deixa mais infeliz particularmente. Por isso todas as vezes em que eu me vejo entrando naquela espiral sem fim e isso acontece com uma frequência maior do que eu gostaria confesso eu paro e eu tento entender por que isso está acontecendo. Por que eu estou procrastinando? E geralmente é porque eu estou com medo de alguma coisa e esse medo está gerando ansiedade. Eu falei um pouco mais sobre procrastinação nesse vídeo aqui então eu recomendo que você também assista. Mas uma coisa que me motiva mesmo sendo meio mórbida é pensar que cada dia é um dia a menos de vida e hoje é o único dia que eu tenho garantido. Então se eu não fizer o que eu tenho para fazer hoje talvez nunca seja feito. E por último as pessoas infelizes geralmente pararam no tempo. Algumas pessoas têm uma dificuldade enorme de abrir a cabeça para o novo. Elas enxergam as coisas de uma forma e elas acham que essa é a correta e acabam sendo resistentes a qualquer tipo de mudança. Outras pessoas mesmo sendo intelectualmente capazes não se interessam em aprender ou em realizar nada que vá além do mínimo aceitável e não fazem muita questão de se engajar com aquilo que elas não estão muito familiarizadas. Pessoas assim acabam ficando estagnadas paradas no tempo e a sensação de que a gente não está evoluindo é uma das coisas que faz a gente mais infeliz. E eu sei que depois de 2020 está difícil ser otimista mas a gente vive na melhor época que já existiu para se estar vivo e isso só foi possível porque a gente foi capaz de mudar e de evoluir. Então o melhor que a gente tem a fazer é aceitar que mudanças mesmo quando desconfortáveis vão acabar fazendo bem para a gente. E para finalizar a grande verdade é que a felicidade não é algo que magicamente acontece na nossa vida por acaso. Ser feliz é uma decisão que a gente precisa tomar todos os dias. É o resultado de um conjunto de pequenas coisas que quando feitas diariamente fazem com que a nossa vida seja melhor. E sim eu sei que a vida também pode ser injusta que algumas pessoas nascem ricas outras nascem mais atléticas ou inteligentes do que a média enquanto outras são vítimas de coisas e situações horríveis. A gente também não escolhe muitas coisas que acontecem com a gente e nem sempre entende por que elas acontecem mas é nossa responsabilidade fazer o melhor que a gente pode com as cartas que a gente tem na mão hoje. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil e se você conhece alguém que precisa levar uns tapinhas desse de amor compartilha esse vídeo e se não é inscrito no canal aproveita para fazer isso agora assim a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!